Neste exercício, temos este segmento de reta JL aqui e temos o ponto K que também pertence ao segmento. E dizem-nos que o comprimento de JK é igual a 7x mais 9. Então, esta distância aqui é igual a 7x mais 9. Em seguida, dizem-nos que o comprimento de JL é igual a 114. JL é este segmento todo aqui. E o seu comprimento é 114. Em seguida, dizem-nos que o comprimento de KPL é igual a 9x mais 9. Portanto, isto aqui é igual a 9x mais 9. E pedem-nos para determinar o comprimento de KPL. O comprimento de KPL. Essencialmente, querem que descobramos a que é igual a 9x mais 9. Então, para descobrir isso, temos que determinar o valor de x. E para a nossa sorte, eles deram-nos toda a informação que precisamos. Porque dizem-nos que o comprimento de JL, todo este segmento, é 114. Não nos dão qualquer unidade, é apenas 114. Então, este segmento tem um comprimento de 114. E sabemos que o comprimento deste segmento, JK, mais o de KL, juntos, a sua soma vai ser igual ao comprimento do segmento de reta JL. Então, podemos dizer que 7x mais 9, 7x mais 9, não vou antes fazer desta forma. Podemos escrever que o comprimento do segmento de reta JK, o comprimento de JK mais o comprimento do segmento de reta KL, mais o comprimento de KL, vai ser igual a 114. Então, sabemos que o comprimento de JK é 7x mais 9 e que o comprimento de KL é 9x mais 9. E isso vai ser igual a 114. Então, agora, só temos que usar um pouco as nossas competências algébricas. A primeira coisa que podemos fazer é, vamos ver, temos dois termos em x. Se eu tiver 7x e tiver que acrescentar outros 9x, isso significa que, no total, vou ter 16x. E este cálculo aqui, bem, este cálculo é muito simples. 9 mais 9 vai dar 18. E tudo isto vai ser igual a 114. Agora, basta subtrair 18 a ambos os lados. Deixem-me fazer isso. Deixem-me fazer isso explicitamente. Então, subtraio 18 a ambos os lados. No lado esquerdo, tenho 16x. E no lado direito, vou ter 114 menos 18. Então, subtraindo 14, chego a 100. E ainda tenho de subtrair 4, de modo que o valor final é 96. E agora, temos apenas de dividir ambos os lados por 16. E vamos ver se consigo fazer cálculo mental. 96 a dividir por 16. Podíamos fazer aqui ao lado o algoritmo da divisão, mas talvez não seja necessário. Parece-me que vai ser 6. Vou confirmar. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 6 é 36. 60 mais 36 é 96. Então, sim, temos que x é igual a 6. Agora, ainda não terminamos. A ideia não é descobrir apenas o x. Pretendemos determinar o comprimento de K em L. Bom, K em L é 9x mais 9. Deixem-me escrever isso. Então, K em L é igual a 9x mais 9. Foi-nos dito logo no início. Está aqui. K em L é igual a 9x mais 9. Acabamos de descobrir que x é igual a 6. Portanto, isto é igual a 9 vezes 6 mais 9. E isso é igual a 9 vezes 6 é 54. Mais 9 é igual a 63. Então, o comprimento de K em L é igual a 63.